Pessoal, eu não sei você, mas eu, a cada dia que passa, não só percebo que a palavra do Senhor está se cumprindo, como ela já está em outro nível, que é se materializando. Está aí para todo mundo ver o que está acontecendo com a natureza. A natureza realmente já está demonstrando os sinais dos fins dos tempos. Eu quero ler para você aqui, Romanos capítulo 8, do versículo 20 ao 22. Que diz assim, ó, porque a criação ficou sujeita à vaidade. Guarde essa palavra que eu vou te dar o original dela, tá? Vaidade. Não por sua vontade própria, mas por causa do que a sujeitou, que no caso é o pecado, tá? Na esperança que também a mesma criatura será liberta da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda criação geme e juntamente está, agora, com dores de parto. O que está acontecendo no mundo e no Brasil? Observa, de um tempinho para agora, de uns meses para cá, olha o que está acontecendo. Se você olha só para um ano atrás, eu vou falar aqui algumas coisas. Ucrânia e Rússia, o conflito, não posso falar aquela outra palavra, né? Turquia agora, recentemente, terremoto. Olha aí, já tem conflito e terremoto. Pessoal, até aqui no meu Goiás, teve um fenômeno top. Ou coisa louca. Vou mostrar tudo para você. Enquanto eu vou falando, eu vou mostrando algumas fotos para você ou imagens, tá? E o céu de Brasília? E agora, pós-carnaval, hein? Na verdade, simultaneamente, né? No mesmo período, chuva recorde no litoral de São Paulo, que gerou o quê? Desastre, mortes e muitos prejuízos. A criação está gemendo, hein? A conta uma hora vai chegar. 2023 começou uma loucura. 2023 está estranho esse ano, hein? Está tão estranho que está tendo até OVNIs. Meu Deus do céu. Olha, irmãos, quantas coisas. É sobre um pouco disso que eu quero falar aqui hoje, nesse vídeo, tá? Por quê? Porque é de suma importância a gente estar alertando as pessoas. Então, eu quero ser um atalaia. O atalaia é aquele cara que ficava na torre de vigia, observando, ó, está vindo os inimigos. Gente, se prepare para a guerra. Se prepare para isso. Então, o meu objetivo e o nosso objetivo é isso. Não é gerar medo. Olha, quem tem a certeza da salvação, não tem medo de nada disso. Meus queridos, eu vivo em paz. Eu não ignoro os sinais, tá? Eu vou falar aqui já já de uma geração que ignora os sinais. Eu não ignoro os sinais. Porém, continuo a minha vida normal. Se Jesus quiser vir buscar sua igreja, se ele quiser acabar com tudo, não tem problema. Eu estou do lado dele. Eu tenho certeza no Deus que eu tenho crido. Eu tenho a plena consciência de quem eu sou em Cristo. do que ele deu a mim e que o diabo não pode tirar. Aí eu lanço a pergunta para você. Como é que está a tua vida com Deus? A tua vida está no altar? Ou você está afundado no lamaçal do pecado? Ou você está cego e não está percebendo os sinais que estão tentando, ó. Ops, acorda. Ô, alerta. Eu não estou ignorando os sinais. Eu estou observando. E antes de comentar sobre um pouco de cada coisa, eu quero convidar você, é lógico, a se inscrever aqui no canal, caso você não é inscrito, a ativar o sininho das notificações aí para você receber outros vídeos, outros conteúdos, outros comentários, tá bom? Quero dizer para vocês também que eu tenho um canal só de devocional de oração, que inclusive agora, no dia 6 de março, está chegando aí, nós iniciaremos uma das campanhas mais fortes de batalha espiritual. Vai lá para o canal de oração, é o primeiro link aqui nas descrições, está escrito assim, ó, canal de oração. Vai lá para você acompanhar a gente nas orações diárias também. E tem um outro canal também, bem menorzinho, que eu estou colocando pregações lá, estudos bíblicos, aqui é só comentário. Mas lá tem pregações mais aprofundadas, com mais tempo, a gente bate um papo mais legal, entendeu? Então, está aí também, está escrito aí, canal de pregação. Então, clica que você vai lá para assistir também uma pregação que, inclusive, é um link de uma aula gratuita de um curso que é um conceito hebraico de Parnassá. O que é um conceito hebraico de Parnassá? Riquezas, prosperidade, vida com Deus, porque não é só prosperidade financeira. Vida com Deus, vida no espírito, tem muito a ver com isso. Esse é o curso gratuito, mas nós também temos um curso pago, que no final eu falo para vocês aí um pouquinho. Quem está no Facebook, siga a nossa página, curta a nossa página, compartilhe aí com alguém. Marca o seu joinha, o seu gostei, deixe o seu like e vamos lá. Pessoal, olha só, há uma geração despercebida, há uma geração que dorme, esta é a geração de Sabrina Sato, esta é a geração da Priscila Alcântara, dos crentes que querem atualizar a Bíblia, esta é a geração que pula o carnaval dizendo Eles estão ignorando os sinais que a natureza está dando, que o mundo espiritual está tentando avisar, e como Paulo diz aqui em Romanos capítulo 8, eu vou te dar essa palavra no original já, porque Paulo diz o seguinte, que toda a criação ficou ou está sujeita à vaidade, não por conta dela, mas por causa daquilo que a sujeitou, que no caso foi o pecado. E quem é que espalha o pecado na terra, se não o homem com o coração cheio do mal? A própria terra, a própria criação de Deus, ela geme por causa dos pecados e das iniquidades que nós estamos praticando e desenvolvendo, e não queremos nos arrepender, pelo contrário, alguns acham, não, isso é brincadeira, que isso, carnaval é só uma brincadeirinha, um pula-pula, não, vocês estão doidos demais, é assim ou não é? A palavra vaidade no grego aqui é mataiotes, que significa vazio, significa irrealidade, aí eu poderia pegar aqui até esse vazio, essa irrealidade ou algo irreal, para aplicar dentro de um conceito cultural, ideológico, político, filosófico, no conceito da narrativa hoje, que o povo quer empurrar a goela abaixo, e uma das coisas também que está avançando muito é a depravação, é ou não é? Principalmente a depravação sexual. Olha, irmãos, o que está acontecendo? Isso, para mim, é sinais, isso, para mim, é a materialização da palavra, é a palavra se cumprindo, tá? Essa palavra também, no original, significa também falta de propósito, ineficácia, instabilidade, fragilidade, e dentro do sentido figurado da palavra, eu gosto de falar do sentido figurado das palavras no original, porque o sentido figurado, queridos, é quando o escritor ou o autor do texto, ele imagina algo e está tentando passar algo por trás daquela escrita, é como um desenho que ele quer, está aqui o quadro mental, o desenho está dentro da cabeça dele, ele quer escrever aquele desenho, então o sentido figurado é isso, então na cabeça do apóstolo Paulo, quando ele fala vaidade, nós temos aqui o sentido figurado que é depravação, perversão moral ou espiritual, e até mesmo significa também aquilo que é desprovido de verdade, pronto? Esta geração nossa é a geração que está afundada, iludida, cego pela vaidade, Deus para eles, é eles mesmos, e quando alguém deles dizem que tem uma religião que serve a um Deus, mas é um Deus que eles mesmos construíram na cabeça deles, e agora não só isso, como também eles encontraram mestre, doutores, segundo as suas concupiscências, como Paulo diz para Timóteo, para validar aquilo que é errado, para dizer não, eu também concordo com isso, não, então deixa eu ser o seu pastor, deixa eu ser o seu líder, deixa eu ser o seu guru, deixa eu ser o seu pajé, seu pai de santo, não, está tudo bacana, deixa eu ser o seu Deus que apoiam isso, ainda diz, não, estão dentro da palavra, não, o que que é isso, pode continuar pecando aí, a vontade, não, isso não é nem pecado, veja só como é que a ideologia de gênero, pronome neutro, e muitas outras aberrações que se encaixam nisso daqui que Paulo está falando, algo que é desprovido de verdade. essa geração então, meu querido e minha querida, eles, pela sua vaidade, aí você sabe agora o que que é vaidade, eles acabam escravizando a criação, e toda a criação, e a criação então está gemendo, e dizer, nós não estamos aguentando mais, aí você percebe que tudo aquilo que eu falei no começo do vídeo, é por causa de uma única coisa, coisa, não está aguentando mais a criação, a terra, ela está gemendo, e sabe qual é a resposta de Deus para essa criação que geme, é eu e você se levantarmos, porque olha o versículo 21, vou falar e vou finalizar, tá bom, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, a resposta é os filhos de Deus, é eu e você que ainda mantém a fé, é eu e você que ainda, no meio desse lixo pecaminoso, deste lamassal de pecado, estamos nos mantendo firme nas promessas, na palavra, tentando nos santificar ao máximo, mesmo quando a gente sai na rua, liga a televisão, olha na internet, é pecado em todo lugar, você ainda mantém fiel a esta palavra, e continue, a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, ele receberá a coroa da justiça, e no nome de Jesus a gente chega lá, não ignorem os sinais, você que está aí afastado, volte logo para Jesus, porque amanhã pode ser tarde, e para finalizar pessoal, olha, só antes de finalizar aqui, meu querido e minha querida, tem um pessoal aqui me pedindo para mim gravar um vídeo também, um comentário sobre aquilo que o pastor Lamartine falou, só que fala assim com mais profundidade, como é que os anjos movimentam a atmosfera do céu para fazer chover, para ter tufão, furacão, essas coisas assim, e que anjos são esses? Se você quiser, a gente faz um vídeo, mas aí eu tenho que contar com a sua audiência, então deixa nos comentários aí, eu quero assistir o vídeo dos anjos, escreve só isso, que daí depois eu vou lendo, quando tiver um número considerável de comentários, eu venho então e gravo, porque eu tenho que gravar também sabendo que as pessoas vão assistir, você tem que me ajudar, inclusive compartilha esses vídeos que eu estou fazendo aí de comentários, compartilha geral, pega esse vídeo, manda para alguém, alguém precisa ser alertado, e não esquece o joinha, gostei, deixar o seu like, sobre o curso pago, eu vou falar para você o seguinte, vai lá para o canal de pregação, está escrito aí o canal de pregação, clica nesse link que você vai ouvir uma aula gratuita do curso, e aí lá tem todas as informações para você entrar em contato conosco, caso você queira entrar na escola de Parnassar, que é o curso pago, irmãos, está top, tá? Depois eu vou fazer umas edições e colocar aqui alguns testemunhos de pessoas que estão fazendo o curso e já estão vendo melhoras na sua vida espiritual, na empresa, em tudo, tá? Está uma benção. Vai lá, assista a aula gratuita, e se você gostar, amém, vai ser benção, tá bom? Deus abençoe você, um forte abraço, um beijo no seu coração, então, até qualquer momento.